E é isso aí minha amiga, meu amigo, você que fala pra todo mundo que não curte fofoca, mas não sai dos sites de fofoca Hoje vamos falar sobre fofocas dos famosos, tá a semana inteira Não sai daí, que hoje o negócio tá pegando fogo, gente Vou dar uma pausinha agora pro nosso merchandising, vem comigo Você já ouviu falar de Fit Fit? Não? Pois eu te apresento o Fit Fit, um produto novo que tá bombando no mercado pra emagrecer Não tem aquela gordura encruada, que não sai nem com reza brava do seu corpo Aquela gordura que já ficou amarela, que o pessoal diz assim, hum, isso aí só sai com cirurgia Pois é, os dias dessa gordurinha acabaram, porque o Fit Fit vai fazer isso com você Você vai emagrecer tanto, mais tanto, que você vai até dizer assim, meu Deus, acho que eu vou parar porque já tá bom Tanta gente já emagreceu com esse produto, é porque não mandaram foto pra gente Porque alguns clientes estão um pouco envergonhados, as outras morreram Mas você vai ligar agora e vai pedir o seu pra perder toda essa retenção de líquido Toda essa gordura, mandar pro Beleléu Ligue agora 011-1406-123456789 E peça o seu Fit Fit Se você não emagrecer ou não morrer, a gente devolve o seu dinheiro na hora É isso aí, vamos voltar agora com a sofoca, tá? Voltando aqui pro nosso estúdio, com o nosso quiz dos famosos da semana Você aí que quer ganhar mil reais, é só ligar pra cá e tentar adivinhar qual é a sílaba que tá faltando aqui nessa palavra Modelo famosa, que roubou o marido da outra Qual foi o nome que deram pra ela na internet? Vamos lá, tem aqui ó Rá Pampam Riga Ai meu Deus, ainda bem que o meu remédio já chegou, vamos ver se funciona Tomar aqui Ai meu Deus, já tô me sentindo magra Já tô esbelta Opa Eita Minha barriga Só um peidinho Tá bem que eu tô só Eita Agora é banheiro Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, não é? Ai, eu estou entrando. Ai meu Deus. Ai meu Deus, eu te ajudo. Ai, que alívio. Ai, agora passou. Passou, não? Ai, meu Deus, é uma fininha. Ai, que alívio que passou. Ai, tô tonta. Acho que é por isso que a pessoa emagrece, porque ela perde a vida e merda. Ai, passou. Passou. Ai, passou. Ai, meu Deus. Acho que não tem mais nada pra me cagar, não. Já caguei tudo que eu tinha pra cagar. Ai, agora eu tenho que ir no mercantil. Não tem mais nada pra me cagar. Olha, você me obedeça, boga. Me obedeça. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Calma, caganeira, caganeira. Ai, meu Deus. Ai, graças a Deus que deu tempo eu ir no supermercado. Tudo é questão de pensamento positivo. Ai, meu Deus, de novo não. Ai, meu Deus, não acredito não. Ela vem aquela fofoqueira. Ô, meu Deus, ela passa meia hora empanhando a gente conversando besteira. Deixa a gente ir embora. Ô, meu Deus. Mulherzinha, eu tenho um babá pra te contar. Não, mulherzinha, depois tu conta, o Tauroto me diz, viu? Mulherzinha é aquela menina que trabalha contigo e se casou. Foi o maior festão. Se casou e eu me caguei. Mulher, dá licença, mulher. Me deixa em paz, mulher. Quero saber de fofoca, mulher. Fala, mulher. Vai pra merda. Eu já tô na merda, minha filha. Ai, meu Deus, eu vou cagar aqui mesmo. Ei, minha senhora. A senhora sabe que ela só tá podendo baixar as calças em via pública, não? Isso é crime? Crime? Crime é o que tá acontecendo aqui atrás, meu senhor. Aqui atrás aonde, senhora? Você não acha que o senhor tá querendo saber demais, não, hein? Olha, senhora, eu tô só fazendo meu trabalho, viu? Eu tenho que manter a ordem na via pública. Ordem? Se eu pudesse manter ordem em alguma coisa aqui, eu mantinha ordem no meu cu. Senhora, o que foi isso? Foi um atentado ao pudor. E se o senhor não sair daqui, vai acontecer com o senhor também, viu? Senhora, tá me ameaçando, é? Não, meu senhor, eu tô cagando mesmo. Então quer dizer que a senhora ia cagar aí? Ia cagar aqui, mas já caguei nas calças. Porque o senhor demorou demais conversando comigo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti